Nós aqui, né? Oh, que coisa boa! É, aqui é a Rô da Academia Novo Vencedor, com você, pra você, hoje e sempre nós estamos juntos. Então, é normal nós, às vezes, nos sentir perdidos, né? Talvez, eu tô aqui com duas câmeras hoje, com notebook, também com celular, e estamos aqui, produzindo, né? Porque nós temos que produzir, porque senão Deus vem e nos arranca, né? Então, é isso aí, vamos lá para o YouTube e também no Facebook, certo? Vamos lá! O YouTube já começou e no Facebook é aqui, ó, iniciar a transmissão. 3, 2, 1, aqui, ó, aqui, aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, mais uma live da Rô, Rô Flix, com você! Eu, hoje, eu quis começar de um jeito diferente, de um jeito diferente, vamos começar de uma forma diferenciada, que você não está habituado a ver a Rô dessa forma, né? Não sou cantora, né? Mas já fui apresentadora de rádio, comunicadora de rádio, na verdade, não apresentadora, né? E hoje nós estamos aqui, eu e você, nós aqui, ligadinho. Eu vou louvar um, tem um louvor, um hino, muito lindo, que eu gosto, eu quero almas. E, recentemente, a Ariely Bonatti, que regravou essa versão, mas eu vou com o Gogó mesmo, tá? Eu espero que você esteja aí, mas eu quero que você preste atenção na letra. É muito bom ver nosso nome em cartazes e jornais, ter nossa foto estampada em revistas, poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país, tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória, sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela e alcançar o topo da fama, tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. Não usa o dom que Deus te deu pra se promover, Deus não precisa de artista. Ouça agora a voz do Espírito dizer, que gemendo e chorando Ele grita, eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo, eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus, eu quero almas. Eu tô aqui, eu já expliquei, mas é porque eu estou olhando pra duas direções, ok? E fique com esse louvor, eu quero almas. Pensa nas pessoas, tá? Muitos nem sabem o porquê que eu faço lives, o porquê que eu tenho academia novo vencedor. Talvez essa semana você vai se identificar com um novo movimento, um movimento diferenciado que você tem visto por aí. Eu quero que você se sinta bem-vindo e bem-vinda na live de hoje, no episódio da Roflix. Ontem eu fiz uma chamada, estava em viagem, fiquei até pensando, porque semana passada eu tinha divulgado a live. E aí eu falei assim, nossa, eu vou estar em viagem. E eu peguei e fiz uma chamada pra te dizer assim, ei, eu estou aqui, não te esqueci, você é um comigo, você é meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Porque lá em Salmos 131, versículo 1, diz assim, com bom e suave que os irmãos vivam em união. Se você tem a mesma fé que eu, se você acredita em Deus, você é meu amigo, em primeiro lugar, e meu irmão e minha irmã. Não importa a tua fé, não importa a religião, o importante é a viação. E ontem eu levantei uma questão, eu falei assim, o que você está pensando em fazer? Não mude seus planos, observe sua vida, identifique as ações que deve tomar. Pense melhor, o silêncio vai falar mais que mil palavras. Não se precipite em tomar decisões e não pagará alto preço. Por quê? Porque ao se precipitar, ao tomar decisões assim, sem pensar, sem reflexão, nós pagamos um alto preço se nós estivermos na direção contrária ao que é pra fazer. Mas, essa semana eu quero te informar, até quero pedir pra você, se você souber alguém que precisa dessas palavras, dá uma dedada aí no compartilhar depois e compartilha nas suas redes sociais. Por quê? Porque nós vamos abordar comportamentos e relacionamentos, relacionamentos que eu digo assim, entre amigos, irmãos, família, certo? E por quê? Porque o tema da live de hoje é não tenho amigos, por quê? Você sabe por que você não tem amigos, ou por que você tem poucos amigos, ou por quê que... Por quê dos porquês? Muitas das vezes a gente não se preocupa muito com os porquês, certo? Mas, eu tenho uma boa notícia pra você. É hora do despertar. E hoje, eu quero te dizer que essa live, essa live é uma de quatro lives, até sexta-feira, tá? Então, serão como se fossem episódios. Você vai ter uma parte hoje, vai despertar, abrir tua mente, ter clareza. Amanhã vai ter mais uma parte pra você assimilando. Por que que eu não vou colocar todo o assunto como eu fazia antes? Primeiro, pra não tomar todo o teu tempo, porque eu sei que o teu tempo é precioso e você tem mais coisas a fazer. Então, sem perca de tempo, pá, 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 vamos despertar, abrir a mente. Abra a sua mente para o novo, para o renovo do teu eu interior, ok? O maior problema, a live é não tenho amigos, por quê? O maior problema, eu vou te dizer por que que eu tomei a decisão de fazer com esse assunto, tá? Percebi outro dia uma mensagem que dizia bem assim, ó. Parece que perdi todos os amigos da minha vida. Me sinto sozinho e perdido. Não posso confiar em ninguém. Não tenho com quem conversar. O que devo fazer? Eu me deparei com essa mensagem e eu falei assim, meu Deus, né? Tem pessoas que ainda, por mais que estejam rodeadas de pessoas, se sentem sozinhas no próprio casulo. e aí eu confesso que eu fiquei chocada, sabe? Na realidade, eu quero ser verdadeira com você que eu não preciso ficar te enchendo de coisinha e de frufru. Eu tenho que ser realista direto ao ponto, porque tem pessoas que estão dentro do quarto, que estão dentro de uma casa, mas se sentem sozinhas em meio à solidão mesmo, sabe? E é milhares de pessoas que estão assim, presas dentro do próprio casulo, como se fosse assim, ó. Porque existe, você sabe muito bem, tem a lagarta, existe o casulo e existe a borboleta. Mas tem pessoas que entram no casulo, como lagarta, e esquecem de sair. Não querem mais sair, porque se torna confortável. Talvez a situação já tá ruim mesmo, tá tudo mal, não quero saber, né? Então, a pessoa tem alguns pontos que eu quero levantar hoje. Isolamento, abandono, afastamento, tristeza, ignorância, mentalidade negativa, atitude mental negativa no extremo, reclamação, teimosia, ignorância, vaidade, orgulho próprio, pensamentos, atitudes e comportamentos tóxicos. Se você conhece pessoas que vivem nesse extremo, se afastou das pessoas, se sente abandonado, rejeitado, frustrado, se afastou mesmo. Além de se isolar, porque se isolar, você se retira. Você se isola, fica só você com você. O afastamento, ela se afasta das pessoas. O isolamento, você fica sozinho. No afastamento, você pode retornar, pode voltar novamente. Quando junto, isolamento, abandono, o afastamento vem a terrível tristeza. Sabe? Você baixa o teu nível de pensamento. Talvez até a ignorância. Eu vou falar a ignorância para não chamar de burro, né? De burrice. Porque quando você se afasta de tudo, você para de crescer, para de evoluir. Porque você não se movimenta, você não quer mais sair do lugar. Então tem que ter esse entendimento e essa clareza, esse despertar, que eu estou falando hoje sobre o despertar. É abandonar a teimosia, porque eu não vou buscar a pessoa X. Ah, me ofendeu muito no passado. Eis que tudo se fez novo. Nós temos que abandonar o orgulho próprio. É aquele orgulho próprio que... Porque assim, eu carrego uma premissa na minha vida. Na Bíblia diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu penso que a verdade é o certo. Ponto. Independente se foi eu ou é você que está certo, o que importa é a certeza. A verdade é cima de tudo. Então, eu penso, eu penso, e já fui muito a favor disso, que aquela pessoa que está errada deve reconhecer, eu devo reconhecer que eu estou errada perante aquela outra pessoa. O que acontece é que muitas pessoas, por orgulho próprio, não reconhecem que a outra está certa e continua fazendo de conta que a pessoa está errada justamente para cuticar na ferida, né? Porque existe o ser e o estar. O ser é eu sou. Eu sou e não mudo. O estar é um estado. Eu posso estar hoje, mas amanhã eu posso estar diferente. Eu posso ter estado de um jeito ontem e hoje eu já mudo o meu estado. Que isso significa que se junta com a mudança e a transformação. Mas que tudo isso tem a ver com uma coisa. Benção, responsabilidade. Assumir a responsabilidade do lugar onde você está hoje. Para onde você quer chegar é mirar, é olhar com outro olhar, é evoluir. Sabe? Então nós precisamos ter esse entendimento de buscar reconhecer, identificar a verdade acima de tudo. e não ter amigos é porque precisa reconhecer que essa situação que se encontra o afastou de pessoas e as circunstâncias foram as que você ou eu ou a pessoa escolheu. Então nós precisamos nos tornar o que? Responsáveis por onde nos encontramos, onde estamos, e também responsáveis por mudar a situação que só depende de mim e depende de você. E isso tem que ficar bem claro para nós. Em Provérbios 25, 18, diz assim, Martelo, espada e flecha aguda. É o homem que profere falso testemunho contra seu próximo. Talvez muitos se isolaram, se afastaram, estão frustrados, irados, revoltados, com medo, se sentindo totalmente traídos, por que não? porque lá atrás alguém mentiu ou fez algo contra essa pessoa. Então é necessário a gente, sabe sim, renovar o eu no interior a partir de um belo, de um perdão, eu acho, sabe? De um arrependimento genuíno, né? Eu até escrevi aqui assim, ó, eu e você podemos ser o que quisermos e a resposta à live de hoje é o que posso fazer para ter e fazer amigos. Porque lembrando que a live de hoje eu busquei não tenho amigos, por quê? E nós vamos procurar as respostas e no decorrer dessa semana nós teremos todas as respostas, mas primeiro nós precisamos identificar, nós precisamos despertar da onde que vem tudo que acontece. Então, essa é a live de hoje, trazer a você a clareza, reconhecer situações que podem estar acontecendo com você ou com alguém mais próximo, um vídeo rápido, curtinho, mas que continuará amanhã também, desculpa, com as possíveis causas de não ter amigos e os porquês. amanhã será um dia das causas e você não pode perder o embarque nessa viagem incrível. É importante para a sua vida que é ser livre. Então, eu convido você para a live do eu interior amanhã, certo? O que você acha? É isso aí. Tudo na vida da gente é teste, né? Então, eu te encontro amanhã, eu peço para você curtir, comentar, deixar seu comentário, o que achou de verdade do assunto que vai ser abordado amanhã, na continuação, e eu peço para você compartilhar com quem precisa, tá bom? Então, nos vemos amanhã, posso contar com você, paz do Senhor, Cauane, seja bem-vinda à live, mas eu te encontro amanhã, posso contar com você? Então, fica aqui o meu abraço, um grande abraço e até amanhã.